Ter respeito por quem eu facilmente respeitaria ainda não é uma virtude cristã. O cristianismo é um pouco mais exigente que a vida virtuosa proposta por Aristóteles. O Evangelho de hoje fala sobre isso. Fala em amor aos inimigos, que não significa necessariamente conviver, trazer para dentro de casa, mas respeitá-los, não demonizá-los só porque pensam e vivem diferentes de nós. Oferecer a quem nos nega, retribuir o ódio com amor, ser cordial com quem não gosta de nós, requer muita grandeza de alma. É uma proposta muito exigente. E não é sem motivo que Jesus nos disse que o caminho do cristão é o da porta estreita, da passagem difícil. Ele nunca nos prometeu que seria fácil, pelo contrário. Ele disse que quem assumisse a sua proposta de não violência, empatia e solidariedade seria perseguido, caluniado, ridicularizado. Portanto, a empatia cristã não pode ser seletiva. Ainda não é uma virtude cristã amar os que nos amam. De vez em quando é importante perguntar. A que Cristo seguimos? O do Evangelho, que fez escolhas que ainda não conseguimos fazer, indigestas? Ou o que inventamos de acordo com as nossas hipocrisias, facilidades e conveniências? Ou o que fazer escolhas李 novamente garotamas? Ou o canal do Cari Jil in littleены, Ou a gente tem quehto abrindo que sites. Ou sabe se empatia e tal pessoas?